Oi gente, bem-vindo ao Malu Visita! Hoje temos uma receitinha doce, um mousse de manga para combinar com esse calosão feito com apenas três ingredientes, creme de leite, leite condensado e manga madura. Antes de começar, não esqueça de deixar aquele like que motiva a gente a continuar com este canal, fazendo receitas maravilhosas para você. Então vamos lá, vamos bater todos os ingredientes e ver como é que fica delicioso esse mousse. Gente, que simples! Vocês viram? Só bater os três ingredientes, as mangas bem maduras, com o leite condensado e o creme de leite. Agora nós vamos colocar nas taças para fazer uma finalização bem bonita, mas é claro que aí na sua casa você pode usar o que você quiser, uma... Como é que chama aquele tréculo? Uma travessa. Uma travessa. Pode usar uma travessa. Eu gosto de brincar com o copo porque fica sempre uma finalização bonita. Vem, Luiz, vem mostrar aqui para o pessoal como é que ficou. Gente, eu usei três mangas grandes, uma lata de leite condensado e uma lata de creme de leite e deu seis poções extremamente bem servidas, porque essa taça é uma taça grande. Agora eu vou levar para a geladeira, eu vou precisar gelar isso aqui pelo menos umas seis horas para ficar com aquela aparência de mousse cremoso, mas não duro, antes de finalizar com os pedacinhos de manga que eu reservei. Finalizando então, nosso mousse de manga. Eu deixei uma manga picadinha para colocar por cima. Claro que é opcional, mas é um charme, né gente? Olha só, que delícia! Gente, olha só, se você gostou dessa receita super prática, dá aquele like gostoso aqui, siga a gente também nas nossas redes sociais, arroba Malu Visita. E não esquece de seguir o canal e acompanhar aqui a nossa trajetória. Eu espero sempre você! Tchau! 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 Tchau!